Oi! Finalmente um novo vlog, aqui no meu canal de YouTube. Então, malta, estamos em Nice. Um dos meus grandes objetivos para este ano era, efetivamente, viajar mais, sair de casa, no sentido de, tipo, nem que fosse passar um fim de semana em outro sítio em Portugal. Alguma coisa. Isso porque, o ano passado, eu realmente privei-me muito dessa questão e, então, eu senti muito essa necessidade de fazer programas com o Gui, de sairmos de Lisboa, enfim. Acontece que este ano tudo alinhou para que nós pudéssemos fazer vários fins de semana e há um dia que eu descubro que existem voos para Nice, tipo, 80€. Então, nós decidimos marcar um fim de semana prolongado e aqui estamos nós. Eu, como boa vlogger que eu sou, já deixei a câmera aqui no hotel neste primeiro momento, neste primeiro dia. Mas, eu gravei algumas coisas com o telefone que vos vou mostrar agora das nossas primeiras horas em Nice. Malta, pedimos isto que é foca, que é algo que é mais tradicional aqui e esta é de rabiata e esta tem trufinha. Vocês não têm este teste. Let's go! Agora vai esta. Qual é a melhor? Estou na frente. Esta é muito boa, esta é muito boa. Este é mais xixi. E pronto, o nosso plano é fazer assim um bocadinho desta costa do sul de França, portanto, irmos a Cannes, nós tínhamos em vista ir a Santo Ropé ou não, mas em princípio não vamos porque, como ainda é um bocadinho mais longe, nós preferimos aproveitar isto e depois, se calhar no futuro, fazer uma viagem somente para Santo Ropé porque dizem que é super giro, especialmente com amigos e tudo mais. E ainda vamos reservar um dia para ir ao Mónaco, portanto, espero muito que vocês gostem de acompanhar este vlog, que eu estou muito animada. Desculpem já me ter esquecido da câmera nestas primeiras horas, mas enfim. Uma coisa que eu posso já partilhar convosco foi o look, o vestido da FAM, que é o Easy Dress porque, tal como não me indica, é mesmo easy de vestir, é tipo aquele vestido perfeito para vocês poderem usar quando não sabem mesmo o que vestir e, portanto, ele é assim, é super super giro, tem este pormenor aqui nas costas, eu adoro. E olhem, eu tenho 1,60m e ele fica top aqui a nível da altura. E pronto, existe esta cor e existe também em cor de rosa com pormenores em cor de laranja. Malta, este foi o carro que nós alugámos aqui em Nice. Estivemos à vista panorâmica de Nice, que até foi uma seguidora minha que partilhou comigo para irmos lá. Vamos aproveitar para ir lá agora. Uma das razões pelas quais nós alugámos o carro foi porque nós, como vamos querer fazer Cannes e Mónaco, para nós fazia sentido ter essa flexibilidade de carro e tudo mais. A única coisa que é um pincel estacionar aqui, malta, é mesmo mesmo chato porque, tipo, as pessoas não têm cuidado nenhum, os lugares são minúsculos, portanto, eu adorava ter-me mantido com o meu plano que era termos alugado uma moto, mas pronto, quando nos dirigimos assim, tipo a Mónaco e outros sítios era mais chato. A primeira paragem, estamos no porto de Nice, que no fundo é a Marina, malta, e isto é, tipo, chamarem-nos de pobre, de vários inglês diferentes, tipo, não, por favor percebam, que sonho. O mais pequeno é gigante, para vocês terem uma ideia, tipo, é surreal. Acabámos de chegar àquela que é a vista panorâmica sobre Nice. Vocês conseguem ter vista toda. Tem imenso sítio para sentar, by the way. Depois ainda tem um sign, que está, neste caso, imensa gente a tirar as fotografias. Mas pronto, tipo, dá uma paz, malta, que lindo. Nice é tipo um posto ao vivo, tipo, ao vivo, estão-me vendo? Acabámos de chegar ao restaurante onde nós vamos jantar, que é o Carmela, que foi um extremamente recomendado, por todos os vídeos que eu fui vendo, tipo, de dicas aqui em Nice. Portanto, já partilho, porque a nossa ideia é jantar por aqui e depois ir beber um copo a qualquer lado, ou assim, depende um bocado do nosso cansaço. Nós acordámos, tipo, às quatro, cinco também, enfim. E eu não consegui dormir no vulgo e também dormi muito pouco, então estamos assim um bocado cansados. É isso, estou animada, estou super curiosa para ver como é que vai ser a experiência neste restaurante. Chegaram os nossos pratos, estou entusiasmadíssima, então. Eu pedi nhoque trufado, o Gui pediu, obviamente, lasanha, como sempre é o que ele pede. Pedi também batatinhas fritas, porque já sabem que eu e batatas fritas, always together. É bom, não é? Então, já estamos num hotel. Eu fui a ser forrada. Não vamos perceber o que é que eu encontrei. Malta. Para Charlotte Tilbury, eu consegui o Contour Wand, que tipo, ficou absolutamente virado o Tik Tok. Na cor que eu queria e a um preço decente, tipo, não estavam a querer roubar, como na Amazon que eu já tinha visto. Para vos mostrar as belezuras que eu consegui comprar. São estas aqui. E é isto. Vamos agora desmaquilhar, descansar a cabeça ou o corpo que eu estou aqui ó. E amanhã volto até vós, porque amanhã vamos a Cannes. Bom dia! Vamos agora apanhar o carro para irmos para Cannes. Nós vamos agora de carro até lá. A nossa ideia é focarmos, tipo, irmos à praia um bocadinho, aproveitarmos que está... Hoje é, tipo, o único dia mesmo de sol de todos os dias que nós cá vamos estar. Ficar, tipo, num beach club, almoçar por lá. Ficar, tipo, umas duas, três horinhas que é para depois. Nós apanharmos o carro novamente e visitarmos outras vilas que existem perto. Caminho para cá. Estou com o vestidinho da fama. Muito giro! Acabamos de chegar a Cannes. E nós viemos para um beach club que se chama Long Beach. Em que, basicamente, vocês podem alugar estas cadeirinhas. E custou 30€ cada uma. E aqui dá para vocês almoçarem e tudo mais. Têm vários ao longo de toda a costa. Portanto, é uma questão de vocês escolherem aquele que vos interessa mais. E agora vamos estar aqui, um pouco malta, porque nós morcemos. Portanto, já saímos da praia. Troquei de roupa, entretanto, porque não queria estar com um biquíni. Eu vesti a roupa de praia assim. Viemos dar uma volta a uma avenida, que é a Avenida Lacroixette. Que, basicamente, dizem que é, tipo, um passeio obrigatório. É giro. É, tipo, para quem gosta, obviamente, tem imensas marcas. Céline, Bottega Veneta, Fendi e, tipo, tudo o que vocês possam imaginar. E é giro dar aqui um passeio para ver. Então, saímos de Cannes. O que nós sentimos de Cannes foi que é um sítio muito giro. Especialmente, se vocês estiverem na onda de ficar bastante tempo num beach club ou num restaurante. Mais numa de aproveitar o sítio propriamente a nível de passear e ter muita coisa para ver. Então, como ainda tínhamos imenso tempo, decidimos pegar no carro e vir a um outro sítio que, por acaso, eu tinha tirado os planos porque tinha um bocado medo que fosse, tipo, muita coisa para ver. Que é Ville-Franche-sur-Mer. Dizem que esta é a vila mais colorida da Riviera Francesa. Decidimos caminhar realmente por estas ruas porque é o mais giro. É um canto mais bonito que o outro, malta. Eu juro, se vocês vierem para cá, tentem mesmo passar um bocadinho, tipo, sem destino. Porque não se vão arrepender. Isto é espetacular. Estamos de volta ao hotel e, malta, posso-vos dizer que estamos os dois acabadíssimos. Lá em Cannes fiz um pequeno estrago e comprei uma coisa que eu já estava, tipo assim, à procura há muito tempo. Malta, está aqui a preciosidade que eu comprei. Elas são da Celina e são estas sandálias. Elas são muito, muito giras. Tem estes pormenores, assim, em dourado. Bom dia, malta. Vamos, agora, sair do hotel. Estive-me a arranjar o look de hoje. Hoje vamos para o Mónaco. E, no regresso, vamos passar por Eze, que também vi que é um sítio que muita gente recomenda. No Mónaco, nós vamos estar, obviamente, em Monte Carlo. Temos, assim, algumas coisas que gostávamos de fazer, nomeadamente ir ao Casino, ir à Marina. Enfim, aqueles pontos mais icónicos que não podemos perder. Desculpei a confusão do nosso quarto. Mas, pronto, estou com este vestidinho da fama, que é muito lindo. Para referência, eu uso também o M. Estas sandálias novas, que eu comprei ontem. E é isto. Este momento é, tipo, a mais ou menos 4km do Mónaco. O melhor é que vocês podem vir até cá, de carro, ou existe mesmo no centro de Nice, um comboio que demora, salvo erro, acho que é tipo 20 minutos. Assim que chegar, já partilho convosco. Já desligámos os telefones, já desligámos tudo a nível de dados móveis. Acabámos de chegar à zona do Casino e isto é, tipo, primeiro, é o sonho para quem é grande fã de carros porque é um modelo mais diferente do outro. Tipo, o Gui está aqui, está louco. E depois, estamos agora aqui ao pé do Casino, muito mal de cargo e nós agora vamos entrar também. E isto é mesmo, mesmo, mesmo muito bonito, não? É tipo, a arquitetura é espetacular. E eu acho que isso é uma coisa de salientar de toda esta zona da Riviera Francesa, é que tipo, a arquitetura é espetacular. Eu sou grande fã. Claro. Vamos agora ao Casino. Não sei se podemos gravar lá dentro. Estou animada! Está muito giro o Casino. Agora vamos dar um passeio, comer qualquer coisa porque, entretanto, o tempo abriu, estou muito contente. Malta, esta é só a vista do nosso almoço. Tipo, se há sítio mais giro, eu desconheço. Sério, eu já disse isto ao Gui muitas de vezes. Parece que nós estamos, tipo, a sonhar tão lindo que é. E agora, vamos dar outro passeio. Um pormenor é que já está imensa coisa aqui fechada, que já não dá para aceder porque a Fórmula 1 é no final deste mês. Então, eles já estão a preparar tudo. Caminhámos e viemos dar às traseiras do Casino, que é espetacular. E fica aqui a dica de virem entrar aqui porque tem muito menos gente. E é lindo, 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 lindo. Quando olham para trás, tem esta vista maravilhosa com estes jardins e tudo mais. Nós descemos, portanto, nós viemos dali, que ali é a traseira do Casino, começámos a caminhar. E aqui isto já está tudo cheio de estas coisas porque, no fundo, isto faz parte dos percursos da Fórmula 1. Ali, vocês já conseguem ver que já estão, tipo, a começar a montar, arquibancadas, etc. E, curiosamente, nós tivemos imensa sorte em vir nesta altura porque ontem nós jantámos no nosso hotel. Nós tivemos um bocado à conversa com o diretor do hotel que nos contou que, nesse fim de semana, as coisas duplicam ou triplicam de preço. E, portanto, que nós tivemos mesmo muita sorte porque acabamos por conseguir ver as coisas com bom tempo e fica, tipo, a um preço decente. Malta, aquilo que está ali é só um pedaço da fila para entrar para o café de Paris e nem sequer aos lados, portanto, olhem. Vamos arrancar para o nosso próximo destino que será Eze. Saímos do Mónaco e a nossa intenção era passar por Eze, só que é um pincel estacionário. Não encontramos o parque, provavelmente podemos ter visto no sítio errado. Entretanto, quando estávamos a voltar para Nice, íamos dar, tipo, com o género de um restaurante de café no meio desta rua que faz, aqui no meio do caminho. Com esta vista espetacular. E, portanto, nós agora vamos sentar um bocadinho a comer qualquer coisa para aproveitar isto, que é um sonho. Acabámos de sair daquele mirador lindo de morrer. Agora vamos a caminho dos antigos porque, como não conseguimos visitar Eze, que era um sítio que, por acaso, nós gostávamos de ver, mas, enfim, estava caótico para parar o carro e tudo mais. Nós, na altura, quando fomos para Cannes, passámos pelos antigos e não vimos nada. Não estava no nosso roteiro porque, enfim, nós estávamos com algum receio de ser muita coisa no nosso prato e depois não conseguirmos ir visitar tudo. Acabámos agora de sair do hotel para fazer um check-out e vamos agora almoçar porque o nosso boom é hoje às 6 da tarde. Nós temos de entregar o carro e fazer check-in por volta das 4 e meia. Nós já conhecemos, assim, a maior parte das coisas aqui que nós queríamos conhecer e visitar e tudo mais. Então vamos aproveitar este último dia para ir almoçar a um restaurante, assim, que é super conhecido e muito bem cotado, que é o Bocaniza. aproveitar a vista, o bom tempo que está a fazer por aqui e, pronto, e depois acabou as nossas férias. Foi maravilhoso. Pá, o sítio é super agradável, muito escondido, quem passa na rua nem dá nada pelo restaurante. 10 de 10. Malta, passeámos pelo mercado e eu comprei uma câmera tão fofa. Vamos começar. Para tirar umas umas fotinhas. E estamos assim. Malta, não há pessoa mais nervosa para viajar do que o Guilherme. Fica mesmo estressada. Bem, Malta, já estamos no aeroporto. Já troquei de roupa mais confortável e, entretanto, algumas revistas de moda. E também já tenho uma telefone a transferir a novela que eu ando a ver na Globo. Mas espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo do meu regresso ao YouTube, que já não estava a fazer video-design nesse tempo. E é isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e digam-me se vocês gostam destes vlogs de viagem, se querem que eu faça mais. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.